É, gente, não sei se vocês concordam, mas quando a gente perde os dentes, fica difícil tudo, principalmente quando a gente perde os dentes da frente, olha aqui, eu perdi esse, 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 eu perdi, embaixo não, embaixo eu tenho os dentes, mas eu perdi os dentes da boca. Gente do céu, quando a gente perde os dentes da boca é muito ruim, você não pode mais fazer nada, você não pode comer a carne, vai comer uma mortandela, tem medo de estragar, de quebrar o dente que tem na frente? O fato é que a gente nasce banguelo, é, a gente nasce banguelo, você nasceu banguelo, a senhora também nasceu banguela, só mamava leitinho e nada mais. Depois vem os dentinhos, foi crescendo, depois cai tudo de novo e nasce tudo outra vez, mas depois que nasce, aí pronto, acabou. Aí já era, aí vem os dentes normais e a gente passa a vida inteira se cuidando, arrumando, fazendo aquilo, fazendo aquilo lá e fica com os dentes na boca. Mas depois começa a cair, aí depois os dentes começam a cair, fica cariado, você conserta, aí fica cariado, você faz um canal, você conserta, aí faz um pino, e aí depois vai morder alguma coisa, quebra, pronto, tem que arrancar tudo. O fato é que a vida da gente é desse jeito, eu tô brincando, mas eu também tô sem dente, aí por enquanto, né, que eu tô tentando arrumar os meus, faz muito tempo que tá difícil. A grana não dá, mas tá bom, tamo aí, tamo aí, tamo aí, tamo aí, sem dente, com dente, vai pra frente, o Brasil vai, e a gente também vai, pra sete parmos do chão. Mas meus amigos, eu tô aqui pra falar pra vocês que, quando a pessoa fica sem dente, é uma dificuldade danada. Você vai num churrasco, tem vergonha de comer, porque pode quebrar alguma coisa, só come sopinha ainda assim, ó, de canudinho. É duro, gente, eu sei, não é fácil, mas o negócio é que todo mundo vai ficar velho, os cabelos vão embranquecer, você vai pintar, vai ficar branco, vai pintar, vai ficar branco, tem que tá cuidando. E a vida é desse jeito aí, a gente envelhece, os dentes caem, tem gente que faz imprante, tem dinheiro, tem que ter dinheiro, senão também não dá. E o imprante custa caro, dá pra parcelar, mas vai que no meio das parcelas, você coloca os dentes. Eu vou contar a história pra vocês do cigano que colocou os dentes, ele caiu todos os dentes da boca dele, aí ele foi no dentista, ele falou assim pro dentista assim, Ô doutor, ô gajão, arruma meus dentes, que te dou um milhão. Aí o dentista falou, nossa, eu vou ganhar dinheiro desse cigano. E pegou e colocou uma dentadura, implantou os dentes no cigano e colocou dente de ouro no cigano. E o cigano arrancou da carteira 50 mil real e deu, toma com a entrada, você feliz da vida com aqueles dentes lindos, maravilhosos. E saiu todo feliz, dando risada, aí vai, foi e tal. Entrou dentro do carro, rolou pro espelho, deu risada, deu uma acelerada, bateu. Morreu. Gente do céu, a vida é difícil, não dá pra entender. Você entendeu a história, né? Então tá, se inscreve no canal, aperte as notificações e com dente ou sem dente, viva a vida, aproveite a vida, porque a vida é viver. Eu abraço a todos meus fãs que gostam de mim com dente ou sem dente. Estão ultimamente gostando sem dente, porque eu tô sem dente. Aí ó, esse, esse e esse, só três. Mas tá bom, ainda tô aqui falando. Se inscreve no canal e por favor, aperte as notificações. É, me ajuda, né? Porque hoje eu ia comer a carninha, nem boa. Que jeito! Mamãe já dizia. Tem que chupar pó de pedra. Tem que chupar gelo!